Olá, não deixa eu ter a máscara, mas não dou a ter a máscara para vocês verem a publicidade. BMS, estamos atrapalhados. Daqui ao vosso boi de Juntor MC, a.k.a. Eletricidade Verbal, o filho do golfe, o mulato dos lábios pretos. Preciso repetir isso, vocês até já sabem. Estou aqui para mais uma edição da BMS, brincadeira muito séria. Aqui na TV Belas, temos um visitante, uma amiga que foi do Mochico, diretamente do Luacano. Luacano não é longe, eu conheço isso, conheço aquela banda, já cheguei até no Luau, aqui na fronteira da Angola e o Congo, e um coche da Angola para a Zâmbia. Uma amiga gosta da BMS, saiu de lá, é muito amor pela liga, muito amor. Saiu de lá, do Mochico, do Luacano, até aqui, para ver se a BMS é ao vivo. Como é que é o seu nome? Daqui é o Vicipló. Vicipló, olha, por coincidente, ele também foi rei. Mas hoje ele vai estar aqui conosco, né, para dar um coche de brilho na sua carreira, fazer um coche de imagem importante, nós não cobramos, é grátis, né. Mas ele vai controlar o tempo, é da próxima vez, quem sabe, vamos projetar para uma grande batalha. E hoje temos duas, 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 três, três grandes batalhas. Mas hoje vamos arrancar com a primeira batalha do dia, né, do dia. Eu sei que está aí conectado com o teu YouTube, no computador, no telefone. Isso é BMS, eu sou disjuntor, já. Então, não vou falar muito, dizem que eu falo boé, mas vou continuar a falar mesmo para promover os trabalhos, caramba. Aqui na TV Peles. O melhor rompimento do mundo é aqui, arroba, vai debater, vai arrumar em outro sítio, mas é pronto. Nós somos criativos, isso mostra criatividade. Epa, diretamente do golfe, eu vou chamar uma das meninas que faz parte da liga do rompimento da BMS, diretamente do golfe, aplausos para a italiana. Aplausos. É, mas a italiana, tudo fixe? Já estou bem, obrigada. Quanto tempo sem batalhar? Quanto tempo sem batalhar? Cinco meses. Cinco meses? Ah, nos meus calculaços já foi um ano. Não calculaste bem. Ah, ela é italiana, boa gladiadora, já fez duas batalhas na BMS, simplesmente os vídeos não foram para o YouTube, não sei o que é que se passou, mas dessa vez eu vou vendo que o vídeo será no YouTube. Ah, já viste duas batalhas passadas? Não. Ah, então não tem registro, foi um erro, né, isso acontece. Conheço o teu adversário, né? Conheço. Não tens medo? Está tranquilo. Estás preparada? Bem, mas. Posso lhe chamar? Pode. Ok, é isso. Um aplauso mais uma vez para a italiana. E diretamente do Engi Maca, aplausos para o Patrício Bolívia. Ah, Patrício, é como? Tudo em dia? Tudo em dia mesmo, de noite. É para ir a chinela, então vamos pensar que aqui não pagam. Não, é para arrebentor. Não, pastor. Conheces a italiana, né? Italiana? Não. Ah, italiana, uma comida italiana que eu conheço só pizza, senão italiana de pessoa eu não conheço felizmente. O Patrício é muito bom, sabe? Ela não vem para contar a história. Aplausos para o Patrício Bolívia, por favor, aplausos. Epa. A solução, a condição, vocês aqui podem impor. Quem quer começar, se atira a moeda. O que vocês acham? Ah, posso começar, sem problema. Posso começar, né? Tá bom, pessoal. Estou meio lento, mas vai que seja isso. É, controla o tempo, tens três minutos aí no pronômetro, depois me dá o sinal para me mandar para o nigga. Patrício Bolívia, primeiro round do ano, teu. Primeiro round, três minutos e nada de palavras obscena. Yeah, se você é italiana hoje sem contraste com a mola no cabeça, água, água, vou fazer caboclo nesse teu corpo. Ainda bem que já tem rabo de tábua. Minha negão não sou alcano, mas já não saturado, tipo os hidrocarboneto. Tua mãe é alpinista, teu pai é escuteiro, filha feita no acampamento. Para não sujares a água, só te esquivar na beira do precipício. Não tem carvão, vou te obrigar a grelhar peixe no fogo de artifício. Sua feia, cara rija, mulher desajeitada. Você como nuna danada, volta a fogar na água oxigenada. Disjuntor, com pimento nem carta de amor, e para de escrever peça miúda. Minha negão já sou cortado, teu namorado pode ser inteiro, o importante é que eu já não sou quiunga. Meu primeiro round demora e nem preciso de ancorou. Aquele mamu que tô pra não usar. Partiste lápis muito cedo pra que agora vê se eu nem apenexe e se maquia. Mulher que dá sabedão. Dedo do meio pra ti, depois recebe pra esse picar. Minha negão, vou te trancar no quarto cocô, tá que bunso, cinco horas de conversa, você vai ver. Você também não cheira assim tão bem, então você não é bom se entender. Sua porca, teu parafuso eu encontrei na vara de Moisés. Italiana que não fala italiano, conta que bunso tem que te meter francês. Yo, você é muito fofoqueira, mas essa fofoca nunca te contei. Essa miúda não tem vergonha. Já lhe revistei, não encontrei. Eu vou descarnar o fio do teu vibrador e na hora do quito eu vou mais apanhar choque. A tua pulsa pode ser apertada, minha dica vai entrar em vigor nessa noite. Nunca vai me tomar medida, eu não sou chá de calça baluada. Lamento te informar que a decisão que tomaste estava envenenada. Eu calei a boca do teu feto que tá na barriga coxapada, por isso é que tu não consegues ouvir no mesmo com o exame de ultrassonografia fetal. Então põe assim pra quê? Até no jogo paralímpico quer jogar com roupa social. Tem uma forma muito curta de pensar que já na minha ri tá bué. Quem lhe disse que trabalha o decampo é preciso chamar o primo dele que tá no BI para lhe ajudar a fazer. Eu vou te traçar com as linhas do horizonte, você que na tua casa não tem a tua estadeira, costumas a lavar roupa onde? Eu vou encardir a tua arma branca e deixar com o nódua. Por acaso, eu me mobro a tua casa, esse teu corpo só chapiscar ou num... É pá, dá nisso fazer com o cimento que sobra. És mais gato que as tuas rimas, por isso é que aqui ninguém aceita te fazer coro. Você é muito seca, tá aí na lista da caniça, cunena e folha de louro. Mesmo não fazendo curso de direito em direito, esse corpo que tá bem torto. Nunca fui bem de visão, então números inteiros simplesmente corto. Casafir com o nome da italiana, italiana da onde? Tô nome é Beatriz Cubila. Comida, não vais conseguir me levar porque odeio ficar no reboque. Mumuila, teu problema é com o sutiã, só por isso é que nunca estará aí no top. Não precisa espaçar numa robótica pra dar-se conta que você roubou. Porque só reproduzes o que alguém produziu tipo Robocop. Bem rija, tipo Maboc. Não atenua as embate e você não é para choque. O dia mais que vosso pastor lhe falar que nunca é em tentação, vou lá lhe tentar lhe fazer três morotes. Você aí olha, as pastilhas são tipo de ano rasgado, só lhes aceitam na escuridão. Por isso é que só tem marido da noite. Yo, hoje vais cagar pois e limpar com o vento em pouco, pá. Esqueça o pé de alface, nem toda letra dá pra sopa. Só pra salientar se sangue entrar no sangue. A temperatura baixa de caçagem. Ou só com a testa banana, subiu da canguim-bananás. Comigo não bate na rocha, paderia, bate na lilás. Se Deus te amasse tanto, eu não te falhar com essa cara de satanás. Tempo, 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 tempo. Aplausos, 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 aplausos. Esse foi o Patrícia Bolívia. Italiana. Primeiro round. Oye, vou te mostrar que eu sou a própria feiticeira, amiga. Assim. Eu sou a própria, bem longe de ser a lixa. Com o microfone nas mãos eu sou a poetisa. Bem, essa é uma liga da justiça aqui na qual eu sou a mulher maravilha. Ouve aqui, brada. Você nunca rompeu nenhuma dama angolana. Se queres... Você nunca rompeu nenhuma dama angolana. Se queres me romper logo eu, italiana. Não vais conseguir me dormir, és um ganda castro. Se tu és um astronauta, podes crer que eu sou o astro. O que faz é absurdo, és fraco até quando dropas em que mundo? És o mais... És o mais feio do mundo. A diferença entre nós e os dois é o seguinte, querida. As minhas barras são bombas nucleares. As tuas barras são bombas de gasolina. Você já... Não vais conseguir me dormir, és um ganda castro. Você já me fôs há tempo até para esses antigos combatentes. Não sei qual é o teu problema com o hospital. Porque és a parecida com a Maria Pia. Atualmente sou o melhor rapper nacional. Atualmente és o melhor rapper tradicional. O que rapas ninguém consegue entender. É triste saber que ontem não eras nada, mas nos superaste, não és ninguém. Além de seres muito pleco, também és muito weak. O que usaste não é perfume, é ambiente. Não sou do elenco, mas te como arroz, feijão. Não sou do elenco, mas te ponho na parede. É triste saber que a tua mãe zunga é água fresca, mas morreu de sede. Hoje eu acabo contigo, seu matulão. Estás a tirar o lugar do ponto fobado, mas não é porque danças boas, mas sim porque tomas chá no pilão. Para te matar os outros rimas afiadas, tipo espada. E você trouxe rimas afiadas, tipo quiabo. Oiê. Esta batalha está perdida por ti, jovem, acredita? Tu só vais conseguir me romper quando o Fenelá subir do poder e João Lourenço tornar-se presidente da UNITA. Resumindo e concluindo, nunca encaixa bem isso na tua memória. Uns irão somar a minha vitória. E tu, como não gostas de matemática, simplesmente contarás a minha história. Vou te romper de uma forma muito trágica. E saberás que a Itália nem se não tem compaixão. O teu problema não é comigo, nega, mas sim com o teu pênis, que está a falta de ereção. Oh, Jesus. Tempo! Tempo, tempo, tempo. Um aplauso para a Itáliana, pessoal. Tempo para a Itáliana. Patrício, veja como está a chinelo. Está a dar um pouco de bandeira. O Antônio está aqui. Está fixo. Segundo round, que é o último. Três minutos de nada de palavras obsceno. Round two. Fight. Juntor, depois faço a lista de como fizeste para desistir do rompimento. É sério, essa miúda vai precisar. Senhor, eu não sou Jesus. Eu não sou Jesus, para de mim, dessas miúdas que estão cansadas e oprimidas, porque eu também não sei como aliviar todo o peso de consciência que eu tinha. Ah, entreguei naqueles putos do meu bairro, capanho, cobre e ferro lhes dei para pesar. Mas se você continuar me estressar, vou estragar o carregador da tua cruz e te obrigar a carregar. Yo, depois da batalha da gira, me trouxeram essa caçadora de rima. Gladiadores com espírito de saldo de idade, é vocês que fazem baixar o nome da liga. Roupimento é para se faltar com respeito. Você não é Luisa Grilo, não vem aqui me falar de educação. Porque eu sou aluno filipado que estudou no mesmo período que a tua menstruação. Vou te dar um pacote de massa pelo deslocamento, igualando a tua força de expressão. Isso que está sacolhendo foi você que plantou a sua assaiada. Essa surra será por TJ, está aí na lavra errada. Então vou ter que te atingir com minhas barras, já que não consegues atingir o orgasmo. Tal como a casa que vives, a tua cueca também é de renda, a tua vida é um plenazmo. Faz-me boa noite se tu a dizer, ah, meus filhos nascemos no Cristiano Ronaldo, descartando as outras mulheres como ícones. Me romper em ser com sua força, eu nunca vou te dar esse prazer, eu não sou clítois. Querias comer pão do tosso ouro, só que eu roubei os pacotes de fermento. Eu sou um gatuno que estou a me perder nessa brincadeira que você está chamando de rompimento. A tua irmãs familiares me olham apoiados em descontentamento. Todos meus documentos até na administração de medicamento. Jesus Cristo tem sorte, se andasse comigo ia alimentar carrafero. Eu estou consciente que quando Deus soprou no nariz do Adão, coitado, sentiu o cheiro. Vou usar três somnas da zogástica para encher a tua vagina com água, depois vou convidar oito marieros. Enfio-te tartaruga na rata e passarás ser dona do zodíaco vaginal. Aplico ressonância magnética no crânio para diagnosticar epilepsia no topax of the resturban mental. Todo mundo aqui sabe que essa miúde é suja. Só não sabe quem é Jesus Cristo que anda se inspirar. Anda embora pelas já as quarenta dias e quarenta noites que fez no deserto sem banhar. Usa o nitroglicerina para lavar as bolsas do disjuntore. Arranca o tiaxuxa e meto lá uma apresentadora brasileira com o cabelo da mesma cor. Yo, esquece o gás amoníaco. Esquece o gás botar o gás vascozão no gás amoníaco. Não é só teu namorado. Disjuntor também que é um guerreiro com o espírito de nifomaníaco. Sim! Yo, yo. Eu sou um homem novo possuído pela tesão. E você está tipo aquela dama que vem com o pão de coro. Não, hoje não. É aí que um gajo tenta. Te tiro a saia, não. Te tiro a blusa, não. Vai para a merda, ninguém vai bater a minha punheta. Yo, eu estou no comando de todas as religiões. Aceita que será melhor jogar com a alavanca. Todo mundo que batalha contigo pensa que tens amigas mineiras porque no terror não apresentas sempre brancas. Por exemplo, na tua batalha contra o King Cleva, foste bem humilhada, espera a exaltação. A única coisa que eu entendi, ah, foi quando falaste de um milhão. Mulher que eu vou e deu-me. Oi, oi. Fora da tua mãe que eu lhe ofeni com a cauda do sardão. Yo, a morte é uma cabra, mas você é mais cabra ainda. Eu levei o Papa Francisco na floresta do Miami, lamarrei no pão de cabina. Por causa do teu nome estar me dá vontade de chegar e talhar na tua cara com trinta cacos. Ou sou muito hospitaleiro, fui eu que acolhi os primeiros homens que vieram do macaco. E eu fecho. Tempo, 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 tempo. Esse foi o Padrinho Tupoli. Último Ronde. Italiano, tens o direito da resposta. Último Ronde. Três minutos. Fight. Oiê, assim, no nosso país é evidente o marxismo, mas eu luto pelo feminismo. Sabe é que eu não estou aqui para te faltar respeito, eu estou aqui para lutar pelos meus direitos. Atenção ao perigo, safizinha. Vou te romper sozinha e mostrar para todo mundo que melhor não foi feita só para ficar na cozinha. Meu nome é fatal, nega. Gosto por droga. Hoje morrerás de overdose. Não tem como não levar essa batalha a peito porque sofro de tuberclose. Presta atenção, canico. Tu vês-se tão mal. Parece que vês-se fazer publicidade de maluco. Do junitor depende de mim porque eu sou a maior fonte de energia elétrica louca. E no síndrome da cidade você é o maior portador de baúcas. Nega, você sozinha tem mais baúca do que centenas de quadradinho. Não vais conseguir me garçar, vais cair com cadeira, sei que se inspira no pé de galo. Estás enganado se pensaste que irias me humilhar nesse momento. Porque eu pego pesado quando eu sou o teu rompimento. E você pega pesado, só cantas a levar saco de cimento. Vais querer dizer que eu sou rol, sabe que na terra a sua Maria promovou a santidade. Então antes de me chamar de puta, deves violar comigo para te levar da castidade. Tu nunca levaste nenhuma dama na cama. Bate tanta punheta que até hoje o teu pênis reclama. Você não é ex-homem, você se faz. Mas que raio de homem é esse? Trinta anos, anda a viver com os pais, mas nunca trouxe nenhum problema num banjo. Não, madama, te gosta mais porque a tua cara tem um sensor que transmite colcas menstruais. Aqui tu perdes em quase tudo, vê se tu estás zerado. Eu tenho valores monetários, eu estou na falta, tu estás no infantário. E se for de ser feio, nega, também não vais ganhar. Já te superaram no juntor. Por favor, juntor, não vou vismentir. Deus não viveu com propósito, ele estava a se divertir. Não é ex-homem com colheiros no lugar. Não é ex-homem com colheiros no lugar, não vais conseguir me ganhar. Memoriza o que estou a dizer. O que falarem sobre mim não dará importância, apenas direito de contradizer. Não tens noção do rompimento, eu tenho que te romper em gesto. És impotente sexual, eu muito fraco essa tua masculinidade. É o que tem que ejacular, você é quem tem que menstruar e sentir o dor do bichinho. Hoje com as minhas barras, te levaria numa viagem sem volta e que merece dois restos mortais em Hollywood. E nesta vida de Johnny, nega, jamais terei volta, são dois ronde. Eu aguento dez entre quatro paredes, comigo dos Vitor desistiu. E você que já pula por um simples carinho, achas que vai conseguir um... Desiste do movimento, nega, estás a perder muito tempo. E com muito tempo, quem sabe, melhorarás. Esta nega nunca transou, mas sofre de hipotência sexo, ego, no rei, muito mais. Hoje eu não vou rimar bem, porque batalhar contigo é um desperdício. As tuas barras são muito gordas, com os poderes é difícil, nega. Tempo! Tempo! Um aplauso para a italiana. Esta foi a primeira batalha da noite, do dia, da tarde. E para você que vai ver este vídeo aí no YouTube, que for no PC, vote, vote. Porque tu tens a capacidade de escolher o vencedor desta batalha. A minha direita, que é a tua esquerda, tem o Patricio Bolívia. A minha esquerda, que é a tua direita, tem o italiano. Então vote no melhor gladiador que tu achas que foi o vencedor desta batalha. A próxima semana estaremos de volta com o melhor do rompimento, aqui na TV Belas, com a BMS, brincadeira muito séria. E para vocês, falou o disjuntor MC, a delicidade verbal, o mulato, os lábios pretos. Juan! Aceita-nos que somos TV Belas. Feito com amor, para a sua casa.